Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt, neste vídeo eu vou partilhar contigo então como é que podes definir e estabelecer os teus objetivos para o próximo ano, de maneira a pôr-te numa posição que realmente vais conseguir alcançá-los e definir objetivos que realmente são concretizáveis e que te mantêm num rumo específico que tu traçaste. Vamos já falar sobre isso. Antes de mais, deixa nos comentários abaixo se já definiste os teus objetivos para o próximo ano. Se sim, deixa nos comentários dizer que sim. Se não, diz que não e diz-me qual é que é a tua maior dúvida, a tua maior dificuldade neste aspecto que eu terei todo gosto em responder. Ou talvez até criar um vídeo novo. A verdade é que eu tenho visto nas redes sociais muitas pessoas a definirem os seus objetivos e partilharem com os seus contactos, mas são pouco genéricos e pouco implementáveis. Ou seja, alguns objetivos que eu vi são ser mais feliz, por exemplo, ou um pouco mais específico, mas mesmo assim pouco implementável, como aumentar a faturação em 30%, ou atingir 10 mil subscritores no YouTube, por exemplo. No entanto, existem três problemas nesse tipo de objetivos, que já vamos falar sobre eles daqui a pouco. Uma das coisas mais úteis que eu trouxe dos meus oito anos de trabalhar na sede europeia da Google em Dublin foi realmente a definir os OKRs, ou seja, Objectives and Key Results, Objetivos e Resultados-Chave. Esses objetivos eram definidos trimestralmente e mostravam qual é que era o objetivo de crescimento anual do meu departamento específico. Mostravam também qual é que os meus objetivos de crescimento pessoal, de equipa, como empresa também. E também mostrava os objetivos de crescimento dos clientes. Portanto, tudo isto contribuía, no fundo, para que a empresa crescesse. Mas definíamos objetivos muito concretos. Não só os objetivos de, ah, queremos atingir, subir a faturação em 30% do ano a ano. Em cada um destes objetivos nós definíamos tarefas e ações muito específicas, que seguem aquele modelo que já é tão famoso hoje em dia, do modelo SMART, não é? Objetivos que são basicamente específicos. Portanto, nós sabemos exatamente, eu vou fazer isto neste período de tempo, este determinado número de vezes. São também mensuráveis. Portanto, nós conseguimos no final do trimestre ou do final do ano saber se atingimos o objetivo ou não. Portanto, tem que ser com base em métricas e em números. São alcançáveis. São objetivos que nós, historicamente, já comprovámos que estamos a ter um crescimento ao mesmo ritmo. E, como tal, acho que vou conseguir alcançar isto. Na Google, muitas vezes éramos puxados ao máximo para pensamento 10x. Portanto, é um passo um bocadinho mais além. Mas não é preciso ser assim. Eu quero que tu atinjas os teus objetivos no próximo ano. Portanto, tens que ser realmente de definir objetivos que são alcançáveis com base no teu histórico, que são realísticos, que tu também tens a certeza que podes implementar aquilo que vais definir, aquelas tarefas que vais definir, que és capaz de as fazer e que tens realmente a energia e o bandwidth para implementá-las. E depois têm um prazo específico, ok? Portanto, temos que saber que nos próximos X dias vou fazer X ações. Portanto, tenho que ter este conceito muito concreto, muito específico e imensurável. E, portanto, quando tu vais definir os teus objetivos para o próximo ano, eu quero que tu garantas três coisinhas muito, muito importantes. A primeira de todas é não definir objetivos que estão fora do teu controle, ok? Se tu disseres apenas, como eu disse ao início, eu quero atingir mil subscritores no YouTube, isso é algo que não está no teu controle. Isto vai depender de outra linha, portanto, vai depender das pessoas que estão do outro lado, dos teus potenciais subscritores, clicarem em subscrever ou não, ou estarem interessados naquilo que tens para dizer, ou estarem interessados em ti, ou na tua história. Portanto, isto está muito fora do teu controle e, como tal, isso vai fazer com que tu não te sintas tão motivado e que percas um pouco o rumo das coisas porque, ah, como é que eu vou fazer isto agora? Portanto, o mais interessante do que dizer eu quero atingir mil subscritores é, por exemplo, fazer o que eu estou a fazer aqui hoje. Não, já superei isso. Já fiz um desafio em 90 dias. Portanto, definir em 90 dias eu vou criar 90 peças de conteúdo no YouTube que têm muita qualidade, que acrescentam valor e que estão bem feitas ao máximo das minhas capacidades. E isso é uma coisa que já é controlável. Está no teu controle. Sabes que consegues fazer diariamente um vídeo que vai ajudar as pessoas que estão do outro lado a atingir os teus objetivos e, por consequência, já estás muito mais perto de tu depois atingires o teu objetivo. Estás a fazer o máximo possível para chegar aos mil subscritores, mas definiste uns objetivos muito concretos com ações específicas que são mensuráveis, são alcançáveis, são realísticas, porque tu vais definir e pensar bem no teu dia-a-dia onde é que vais encaixar estas tuas ações e são definidas num prazo específico. No dia 5 de janeiro, vou começar o meu desafio em 90 dias, por exemplo. Portanto, essa é a primeira coisa que eu quero que tu faças é definir coisas que estão dentro do teu controle e não ficar dependente de outras pessoas. A segunda coisa que eu quero que tu faças é definir estratégias que depois estão alinhadas com os teus objetivos, ou seja, não fazer as coisas erradas. Por exemplo, se tu queres atingir mil subscritores no YouTube, se calhar a estratégia errada seria vou criar todos os dias posts no Instagram, por exemplo. Isso seria uma estratégia que não está de acordo com o teu grande objetivo e, como tal, não te vai ajudar a estar mais perto e a alcançar. Vão ser tarefas que tu querias, obviamente, que são smart, mas que não estão em acordo com o teu objetivo traçado e, como tal, não vai dar certo. Portanto, tens que definir as estratégias e as ações e as tarefas específicas que, de certeza absoluta, te vão levar mais perto de estares o teu objetivo. Depois, o ponto número 3 é depois, durante o ano, fazer as ações, não fazer as ações que te propuseste. Portanto, este é um dos maiores erros. É que depois nós definimos os objetivos, estamos muito entusiasmados com eles, mas depois, durante o ano, nós caímos naquela tentação de ficar ocupado com as tarefas do dia-a-dia, responder os e-mails, fazer o nosso trabalho normal, distrair-nos com outras coisas, com aqueles objetos mais brilhantes, coisas que nos atraem porque, talvez, parecem muito interessantes e curiosas, mas depois afastam-nos do trabalho que realmente interessa para alcançarmos os nossos objetivos. Portanto, eu quero que tu definas os teus objetivos claramente, quero que os que faças com que eles sejam dentro do teu controle, que as estratégias estejam de acordo com os objetivos que tu definiste, e que depois que faças as ações que te propuseste, não te despalhes, não comeces a ir atrás de outros objetivos que não o que é que tu traçaste, porque isso vai-te desviar-te do caminho. O que realmente funciona no mundo dos negócios é nós sermos implacáveis com o objetivo que nós definimos e ser consistentes, regulares, durante um longo período de tempo, não apenas fazer durante um mês e depois esquecer, distrair-te com os teus e-mails e com outros cursos e com o que quer que seja, não, tu tens que realmente definir e ser implacável e durante o ano inteiro deves estar sempre em cima do teu objetivo, das tarefas que tu te propuseste. Obviamente que depois pode haver flexibilidade, as coisas podem se ajustar, podes até fazer como nós fazíamos na Google, que é definir objetivos trimestrais e ir ajustando de acordo com as ocorrências, com o nosso crescimento, talvez até podemos destacar o nosso target no próximo trimestre, nunca reduzir o target no próximo trimestre, não, mas de facto é importante teres uma estratégia definida e manteres-te constante durante todo esse tempo. E agora só para terminar, já agora para eu partilhar os meus objetivos para o próximo ano, eu foco as minhas ações em, numa área, três áreas, basicamente são tal como a Google faz, eu foco nas três áreas que eu acho que vão levar o meu negócio mais à frente, este projeto específico do tiagofaria.pt e que é focado no sistema que eu chamei de EUR, que tem a ver, que significa, primeiro o E tem a ver com espectadores, depois união e depois resultados. Espectadores porquê? É atrair uma audiência. Essa é a primeira coisa que nós devemos pensar. Se nós não tivermos uma audiência, não vamos ter um negócio, portanto não vão ver pessoas a ver as nossas ofertas, portanto não faz qualquer sentido. Portanto nós temos que fazer que as pessoas conheçam, gostem, confiem em nós e como é que eu vou crescer então a minha audiência? É através destes desafios que eu estou a fazer, desafios 90 dias, eu quero completar o meu desafio 120 dias, portanto no próximo mês, e depois quero manter a consistência e criar pelo menos três vídeos por semana no YouTube, mantendo sempre a qualidade extrema, a atenção nos teus objetivos, eu quero que eu ajude a te ao máximo, portanto manter sempre esta minha cadência e depois quero também criar dois artigos de blog por semana, portanto eu quero manter também a minha realidade e crescer o meu blog, realmente a minha maior fonte de tráfego, que é os artigos do que eu crio no meu blog, mas tem estado muito parado e eu quero reaver, voltar em força e vou usar agora uma estratégia que eu agora estou a escalar, que é transcrever estes vídeos que eu estou a fazer aqui todos os dias no YouTube, já arranjei uma pessoa que me vai ajudar nisso, e depois então crescer e implementar todas as semanas pelo menos dois artigos de blog, e depois o meu podcast também é a minha terceira fonte de tráfego, eu quero também publicar pelo menos três episódios por semana e quero chegar, portanto, no YouTube quero chegar pelo menos aos cinco mil subscritores no próximo ano, e no meu blog quero chegar pelo menos às vinte, às cem, peço desculpa, cem visitas por dia, e no podcast quero obter quinhentas listens, quinhentas pessoas a ouvirem os meus podcasts por semana, pessoas únicas. E depois no terceiro área, que é a união, que eu quero, no fundo, atrair as pessoas para a minha esfera de influência e criar uma relação com elas, portanto, tirá-las de onde elas estão na internet e trazê-las para a minha casa, que no fundo é a minha lista de e-mails, portanto, é aí que eu vou criar uma relação de longo termo com as pessoas e fazer com que elas conheçam, gostem, confiem mais em mim, para depois então eu poder oferecer os meus produtos e serviços. E, portanto, o que eu quero fazer nesta área é chegar aos 5.000 subscritores de e-mail e como objetivos eu vou criar pelo menos 2 lead magnets por trimestre. Quero enviar 3 e-mails por semana para criar a relação ainda mais forte, neste momento estou a enviar 2 e-mails por semana. E depois vou criar também campanhas no Facebook, duas campanhas por trimestre para promover os lead magnets e que depois vão promover os meus produtos. E os meus produtos vão estar onde? Na área dos resultados, que é a última área então que eu quero trabalhar. quero atingir pelo menos uns 1.000 euros por mês neste projeto de aquaria.pt e para chegar a esse ponto eu quero lançar dois produtos, dois cursos por trimestre e, no fundo, desta maneira crescer então a minha faturação mensal e trimestral. E pronto, estes são os meus grandes objetivos para o próximo ano. Eu espero que tu definas também os seus objetivos concretos, o número que tu queres chegar, números que tu queres chegar, mas depois em baixo de cada um desses números que tu queres chegar, quais é que são as tarefas e as ações concretas, mensuráveis, específicas, alcançáveis, realísticas e durante um prazo específico de tempo. Portanto, diz-me nos comentários o que é que achas sobre este tópico. Se gostaste do vídeo, deixa aqui o teu gosto e vemos no próximo vídeo. Espero que daqui a dois dias comece 2021. Portanto, ainda tens tempo de definir os teus OKRs. Um grande abraço e boa sorte e até amanhã.